Galera, na banca do Neto aqui é o que eu encontrei aqui galera, ó, mini Playstation aqui, que é o classic aqui, ó, aquele playzinho galera, que tem 20 joguinhos na memória, mas esse aqui é melhorzinho, que esse aqui tá com um adaptadorzinho aqui, ó, tem 300 milhões de jogos aqui galera, ó, videogame bem bonitinho aqui, ó, caixinha aqui batalha, aqui o cereal, bem bonitinho, ó, aí vai pra coleçãozinha lá do Tranqueiras, né, mais um game pra minha coleção, que minha mulher não veja esse vídeo, papo de mel, eu te amo, você tá tão linda hoje. Bem galera, já tá em mãos aqui o nosso Playstation aqui, classic, mostrar aqui pra vocês, ó, a caixa dele é bem bonitinha mesmo, ó, ele não tá lá atrás, o rapaz já tinha aberto, aqui atrás mostra galera, os jogos que vem nele e tal, ó, 20 jogos, e, tá vendo, ó, caixinha original, bem bonitinha, aqui tá o número de série dele aqui, e vamos tá abrindo o bichão agora, ó, primeiro galera, vamos até abrindo aqui, bonitinho, tiramos, e ele vem dentro de uma caixa branca, galera, vamos abrir aqui a caixa, deixa eu pegar ele aqui com jeito, eu tô com ele não tô pegando aqui, agora, agora, aí, ó, ele vem na caixinha branca, que é a caixinha padrão, que vem até o Play 4, né, o Play 3 eu não me lembro, mas o Play 4 ele já vem nessa caixa aqui também, que ele já é uma caixa, ele tá aí na numeração dele, tá aqui, deixa eu ver isso aqui no fundo, aqui, beleza, ó, caixinha branca, com os dados aqui, vamos lá, aqui a gente tira aqui, levanta aqui, 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 e, vamos lá, aê, aê, olha, sabe como é pequenininho, galera, ó, menor que a palma da minha mão, ó, piquei o meu palmo, né, olha só, ele vem bem bonitinho aqui, vamos tá, levantando a caixinha, ó, como ele vem, bem bonitinho mesmo, né, galera, ó, piquei ele aqui, tira ele do saquinho, vou mostrar pra vocês, ó, vou colar a tizinha lá do amigão, os controles dele são controles via USB, tá, galera, dois botãozinhos aqui, o Open, que ele funciona como reset, né, também tem o reset aqui, ele liga, ele liga, desliga, ó, botãozinho, só que aqui não abre, né, claro, atrás, a entrada de energia, que é padrão do celular, né, e a saída HDMI, e também tem isso aqui, que no antigo tinha isso aqui, ó, vamos entender se ele abre ou não, é só, não, aqui é mais, não abre não, galera, só mais, ó, ver se eu consigo abrir, eu acho que ele não abre não, galera, aqui no fundo, a etiquetinha, vocês podem estar vendo aí, ó, bem bonitinho, ó, os pezinhos, o pezinho tá, ó, acolchoadinho aqui, tipo um antiaderente, né, aqui, ó, bem bonitinho mesmo, vamos deixar ele aqui, abrindo a caixinha, ó, lá, e, agora vocês aqui, a caixola, tirando aqui dentro e tirando, aqui tá, ó, pode ver o controle padrão do primeiro controle mesmo, assim, os analógicos, né, ó, bem bonitinho mesmo, ó, conexão USB, ó, bem bonitinho mesmo, né, a Sony fez uma coisa bem bonitinha, né, ó, aí, ó, bem legal, são dois controlezinhos que nós temos aqui, esse também já deu um saquinho, ó, o mesmo padrãozinho, tá, aqui, um cabo USB, que é o cabo de energia, que vem nele, ó, esse é o cabo que vem nele, que é o cabo HDMI, é o cabo simples, né, tradicionalzão aí, ó, e aqui, o cabo USB, que você liga naqueles caixinhos, para ligar na tomada e a conexão no game, aqui tá o pendrive, que tem o programa de desbloqueio e alguns jogos, que eu já coloquei aqui, que eu vou mostrar no vídeo para vocês, que no vídeo eu vou estar mostrando ele com os jogos que vem original, né, os 20 jogos originais e mais alguns jogos que eu incluí via pendrive, tá, galera, ok, ó, bem bonitinho, pendrivezinho, e dentro dele que vem mais, já aqui para vocês, veio o manualzinho de instrução, tá vendo, ó, o que cada uma coisa faz, ó, tá lá tiradinho ainda, nem abriendo o manualzinho dele, tá vendo, ó, bem bonitinho, galera, agora nós vamos estar vendo ele funcionando, galera, bem galera, o playzinho já tá instalado na televisão, já tá com o pendrive, com o autoblame, que é o destrave dele, vamos ligar para ver que está funcionando, aí, aquela abertura clássica, não é aquela abertura, né, aí, galera, tá vendo, ó, já tá o autoblame aí, ó, funcionando, tá vendo, ó, aqui embaixo, aqui, ele também está com retro art, então, vamos dar um exemplo para vocês, eu quero jogar os jogos que eu coloquei no pendrive, né, que eu baixei, então aperta aqui o start, ele vai carregar, e vai ler os jogos que tem para mim dentro do pendrive, tá vendo, foi o jogo que eu coloquei, ó, o Alien Trilogia, esse aqui é do Tarzan, mas está sem a, o cover, sem a capa, coloquei o do Corel Strike, Mad of Honor, esse Marvel vs. Capcom, Wing 11, tá vendo, o Hercules, e Crash, colocar aqui o Wing 11 aqui rapidinho, ó, e ele funciona, belezinha, galera, beleza, beleza, minha captura demais, não tá, tá, tá maravilha, tá me sin doblando no fundo? Ê, 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 e repaga o som de que eu falo aí, não quer, ah, torcida, aí, ó, funciona, liso, 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 tá vendo? . . . . . . . . . Vou pegar o Júbio, Luiwaka e eu lá, quanto Gamba, Osaka. Cinco minutinhos. Tá vendo galera, rodando liso, liso, liso galera... Aeee, saudades, teve que eu jogava na casa do Manuel e do Jefferson. E isso é um jogo, galera, que eu baixei na match galera. Tá 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 Galera, rodando Liso, liso, liso Ó Ó Beleza Vamos aqui agora Pra gente sair daqui da tela Eu vou apertar o reset Aí Ele vai voltar Até o inicial, se eu quiser salvar Aqui o lugar, ó, eu posso salvar Ou Não salvar, vamos pro outro jogo rapidinho Vamos pro aqui um jogo Que é bem legal Vamos aqui Uh Nuclear Strike Ele roda E esses são os jogos que eu coloquei No P-Drive Galera, depois eu vou mostrar pra vocês Rapidinho Pro vídeo não ficar muito longo Ó Da linha pro linha pro linha Tá vendo? Vou pular da apresentação Porque esse aqui demora bastante Deixa eu ver Olha aí Olha aí Beleza Beleza Agora a gente vai colocar Vou colocar os jogos que vem na memória dele, galera Só um tempinho aí Agora Vem galera Voltamos aqui até a inicial Eu vou tá apertando aqui o bolinha Apertando bolinha Ele vai carregar os jogos originais São os jogos que vieram na memória Do nosso Playstation Classic Metal Gear Dr. Little Woodward Rayman Resident Evil Diretor Persona Esse de corrida O Reader Racer Tem esse Puzzle aqui do Street Fighter O Tetris do Street Fighter Tem o Session Filter aqui O Tekken 3 Rumble 6 né Twister Metal Wilds Arms Esse Bate Arena Esse Cold Borders Que é O Ski de Ski né Esse aqui que é o Destruição Derby Final Fantasy né Final Fantasy 7 O primeiro GTA galera Esse primeiro GTA Esse outro joguinho que interessa clube E o Jump Flash galera Aqui tá vendo São todos esses jogos aqui Que vem aqui na Na memória do bichão aqui Entendeu Já vem que os caras conseguem deixar mais Eu vou pôr esse joguinho aqui Pra gente ver qual que é Desculpa galera Seu vídeo ficou um pouquinho demorado tá É porque Sabe como é né E a cachorra latina aqui É a Meg Cachorra do vizinho aqui Ate até por ver Até essa Aí Os créditos A 1997 Lembrando que ele é saída né É tudo HDMI né galera Então a qualidade da imagem Fica bem Fica bem legal É aqui É o O quê O quê Maravilha o loalim, o lodim, né, igual o pessoal aqui quando é pequeno a gente fala vai tá no lodim fugitivo, wave entra aqui, entra falando, entra na porta olha lá embaixo esse vídeo eu superi muitas críticas porque eles colocaram jogos bem fraquinhos, né, colocaram assim todos os jogos bem legais que tem no no play, né, galera mas agora eu vou mostrar pra você a tecla, anta morri, a tecnologia e aí e aí